Olá, boa noite. Agradeço a você que participa desse nosso webinar pela Decision FGV. Para quem não conhece, a Decision é uma conveniada da Fundação Getúlio Vargas em Porto Alegre e também em Novo Hamburgo. Na verdade, ela é a primeira conveniada da Fundação Getúlio Vargas fora de sede e oferece cursos de MBA e também cursos de curta duração. Além disso, a Decision oferece alguns cursos em company, caso a sua empresa, por exemplo, queira realizar algum treinamento, alguma capacitação específica para gestores. A FGV, vale lembrar, é a instituição que seguidamente tem as notas mais altas em todos os rankings do MEC e hoje, inclusive, foi lançada uma notícia de que os melhores CEOs do Brasil passaram todos pela Fundação Getúlio Vargas. Então, parabéns a você por estar acompanhando esse nosso webinar e por se interessar por um tema tão relevante quanto o tema de impactos da transformação digital na gestão. Como que você percebe isso? Você pode sempre interagir? Eu tenho aberto aqui, enquanto nós conversamos, o bate-papo. Você pode tentar efetuar algum bate-papo e interagir, de fato, comigo. E também nós temos a parte de dúvidas. Quem me ajuda aqui é a Gabriela, usando o login do Matheus. Então, você pode interagir com a Gabriela também. E a gente, em conjunto, tenta transformar essa nossa noite, esse nosso encontro, na melhor experiência possível para você. Tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu comentar um pouquinho de como que a transformação digital se dá na prática. Esse tema é bastante difundido nos últimos tempos. É um tema que você já deve ter visto em revista Exame, em época Negócios. Seja qual publicação você acompanha, seja qual aula que você frequenta, esse tema, de fato, está em voga. Mas vamos tentar ver algumas informações práticas a respeito de transformação digital. E eu vou começar isso trazendo um exemplo muito particular. Um exemplo que me aconteceu no final do ano passado, quando eu visitava uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Pelotas. É a terra do doce. E eu ficava lá, iria ficar lá nesse final de 2018, por cerca de uma semana. E eu não conhecia muita coisa em Pelotas, cá entre nós. Eu ia a trabalho, não ia a lazer, não tinha pesquisado tanto antes. E eu resolvi fazer um teste, porque o Google havia habilitado uma ferramenta que hoje está disponível para o seu telefone também. Principalmente se você usa Android. Quando você entra no Google Maps, aquela parte de mapas do Google mesmo, você pode ver que embaixo do aplicativo existe a opção, que foi a opção lançada no final de 2018, de descobrir. Quando você clica nessa opção de descobrir, aparece uma série de possibilidades de empresas nas redondezas, como restaurantes, caixas automáticos, como, por exemplo, farmácias. E você consegue utilizar... Ah, estou vendo que o Branco já está falando. Legal. Pessoal, Branco, muito bem-vindo. Nos conhecemos em aulas presenciais. Mas, pessoal, você pode utilizar, então, esse Google Maps para acessar as empresas que estão na redondeza. Eu resolvi fazer um teste em Pelotas, que era o seguinte. Eu não sabia, não conhecia tanto as empresas do entorno, e eu resolvi almoçar e jantar única e exclusivamente pelas recomendações que o Google me fazia. Eu cliquei nessa parte de descobrir empresas, clicava nos restaurantes, e o Google ia me recomendando algumas empresas para visitar. Você pode ver ali no meio, por exemplo, que alguns restaurantes estavam mais adequados para o meu perfil, segundo o Google. Veja ali, por exemplo, que o Vesúvio combinava, segundo o Google, 86% com o meu perfil. E como que o Google sabe disso? Ora, cada smartphone é também um GPS, e se você avalia os lugares que você frequenta, o Google começa a entender os lugares que são mais pertinentes para o seu perfil. Então, isso é uma transformação digital na prática. Pequenos negócios, pequenos restaurantes, numa cidade como Pelotas, ou qualquer cidade que você esteja, podem ficar à disposição de turistas que não conhecem nada do local, simplesmente estando no Google, estando num aplicativo, ou numa ferramenta, melhor dizendo, chamada Google Meu Negócio. Então, se o seu negócio for um negócio local, como restaurante, como posto de combustíveis, ou qualquer lugar que tenha um escritório físico, use o Google Meu Negócio. Já é uma ferramenta que possibilita que as pessoas descubram a sua empresa e consigam frequentar a sua empresa. E agora, uma parte bem interessante. Durante essa uma semana, eu não repeti nenhum restaurante. E durante essa uma semana, eu só fui naquelas recomendações do Google. Sabe quantas vezes ele errou? Nenhuma. O Google acertou todas as vezes, em todas as recomendações, na sua ferramenta de mapas. Isso não acontece só para aquelas pessoas que estão buscando restaurantes. O consumidor de viagens também tem mudado muito a partir da transformação digital. Por exemplo, esqueçam os agentes de viagens físicos. Eu trabalhei numa empresa que era do mesmo grupo da empresa CVC, que tem hoje 1.300 lojas no Brasil. Mas hoje, no mundo, o melhor vendedor de viagens chama-se Instagram. Principalmente para aquelas pessoas dentro da geração Y ou geração millennial, aquelas nascidas entre o ano de 1980 e 2000. Essas pessoas, segundo pesquisa da Expedia, que é uma das principais ferramentas de comercialização de viagens do mundo, você deve conhecer por hotéis.com ou por Trivago, por exemplo, a Expedia, nessa pesquisa, com millennials do mundo inteiro, identificou que 66% deles diziam que o Instagram era o principal causador, o principal fator de decisão para suas viagens a lazer. E também 25% disseram que iam para determinados locais porque enxergavam influenciadores tirando fotos boas. Uma pesquisa, uma pergunta, melhor dizendo, ainda interessante para discutir aqui é que a maioria desses millennials que diziam que a capacidade de tirar boas fotos no Instagram é o que fazia tomar a decisão por aquela viagem, a maioria dizia que fazia isso para causar inveja nos amigos. Eu não sei se isso se adequa também à sua realidade, mas o consumidor de viagens tem mudado cada vez mais por conta de digital, da presença do digital. O consumidor de alimentos também não vai muito além. Nos Estados Unidos, por exemplo, entende-se ou estima-se que o e-commerce deverá representar mais ou menos 20% das vendas até o ano de 2025. Isso é muita coisa. No Brasil, especificamente no caso brasileiro, o iFood, que é a maior ferramenta de compras e de delivery já, de alimentos, recebeu 17 milhões de pedidos em março último. Ou seja, são ferramentas e são mudanças no perfil do nosso consumidor que tem levado uma pressão cada vez maior para a digitalização dos nossos negócios. e se você for de Bento Gonçalves, que é a maior indústria moveleira do Brasil, você também já vai perceber que o próprio consumidor de móveis mudou. Nos Estados Unidos, no Brasil, esse dado não existe de uma forma tão fácil, digamos assim, ou de uma forma tão correta, tão exata. Mas nos Estados Unidos, nota-se que nos últimos anos, os millennials, esses, nascidos entre 1980 e 2000, eles passaram a comprar cada vez mais móveis. Então, por exemplo, em 2014, eles representavam 20% das compras de móveis. Em 2017, 24. Vale lembrar que em 2011, melhor, 2012, perdão, eles representavam 11% da compra de móveis. e você sabe que quem nasceu entre 1980 e 2000 é um nativo digital. É uma pessoa que usa o seu smartphone, usa o seu computador para fazer qualquer compra online. Vale lembrar também que nem só de compras online vive a digitalização. Se você for um investidor ou trabalhar com investimentos de uma forma geral, existem também grandes oportunidades em outras áreas. Um levantamento. feito por uma empresa chamada estatista, mostra que os investimentos de venture capital em empresas de saúde no mundo em milhões de dólares têm crescido absurdamente. Foram mais de 9 bilhões de dólares em compra e venda de empresas que levam o digital para a área da saúde em 2018. 9,4 bilhões de dólares. Em 2015, eram 4,6. Olha o crescimento. Outro gráfico que ajuda a mostrar também a importância desse digital vem da agricultura. O Brasil é considerado um dos países com a agricultura mais forte, com o agronegócio mais competitivo do globo. e olha quanto de investimentos agora em bilhões de dólares têm sido feitos por fundos de venture capital em empresas de agronegócio. Olha como a curva é ascendente. São empresas, por exemplo, como marketplaces, empresas de sensores, a internet das coisas, que deixa a fazenda conectada, empresas que usam monitoramento remoto por satélites ou por drones para tornar a agricultura cada vez mais produtiva. Alguns dados específicos sobre o Brasil para terminar de te convencer de que você deve prestar cada vez mais atenção no digital, não importa em qual ramo você atue. O Brasil possui, segundo o Google, mais ou menos 235 milhões de smartphones ativos. ou seja, nós temos uma taxa de 109% de penetração de smartphones da população. Nós temos 9 pontos percentuais a mais de smartphones do que população. É um mercado enorme que usa cada vez mais esse tipo de dispositivo móvel, esse tipo de tecnologia para tudo. Outro dado bastante interessante, no Brasil as pessoas olham em média 183 vezes por dia para a tela do smartphone. Aí você vai dizer, mas como que o Google conhece essa informação? Olha, Baulas, é simples, né? Quando nós formos utilizar o nosso smartphone, nós temos que desbloquear a tela para acessar os aplicativos. E ao fazer esse desbloqueio da tela, nós também estamos emitindo um sinal para o Google de que nós estamos olhando ativamente para aquela tela do smartphone. Em média, no Brasil, se faz 183 vezes esse movimento por dia. É muita coisa. o smartphone passa a ser cada vez mais uma extensão do nosso corpo. Alguns outros dados importantes, segundo um relatório de uma empresa chamada Rootsuite, um relatório que é anual chamado We Are Social. Você pode acessar ele de qualquer lugar. É só digitar no Google Rootsuite We Are Social e esse relatório é feito de forma anual, como eu disse, e você pode baixar o arquivo integral. Especificamente o Brasil, o relatório desse ano, nós podemos ver o tamanho do e-commerce dentro do nosso país. Veja que interessante que, por exemplo, games possuem 686 milhões de dólares em vendas ou possuíram 686 milhões de dólares em venda em 2018. Segmentos muito grandes dentro do e-commerce, como, por exemplo, a moda, que é o maior segmento em e-commerce, representam 5 bilhões de vendas no ano. Outros segmentos, aí, não tanto o e-commerce, mas um digital business, que seria a parte de viagens, também representam um volume muito expressivo de vendas online com 19 bilhões de dólares apenas no ano de 2018. E, além disso, além desse número já ser um pouco expressivo, digamos assim, nós podemos observar uma tendência de crescimento bastante significativa. Quer ver? Olha só. O segmento de moda e beleza, fashion and beauty, que no ano de 2018 foi o maior de venda de produtos, a viagem é costrada digital business, digital commerce, e não o e-commerce, aquele de produtos, não vai para o correio, é um serviço. Mas, dentro daqueles produtos que vão para o correio, moda era o maior e moda cresceu 13% no ano de 2018 em relação ao período anterior. Viagens eram o maior de uma forma geral e cresceu 17% em 2018 em relação ao período anterior. Ou seja, são mercados grandes, são mercados que já começam a aparecer cada vez mais e, além disso, são mercados que crescem muito. o brasileiro em geral, e talvez você também se enquadre nessa categoria, passa mais de nove horas por dia na internet, segundo esse relatório do We Are Social, mais de três horas e meia em redes sociais e mais de três horas assistindo vídeos, seja no YouTube, seja a maratona da Netflix ou seja um webinar como esse. Por dia, nós passamos mais tempo na internet do que dormindo. E qual o impacto dessa transformação nas empresas? Qual o impacto que isso tem no seu negócio, no seu dia a dia, não importa qual a área que você atua? Eu posso garantir para vocês, eu trabalhei há algum tempo, desde 2010 com turismo e implantei alguns hotéis no Brasil, implantei 14 hotéis no Brasil. O primeiro hotel que eu implantei, ele tinha lá três tomadas no apartamento, por exemplo. O último hotel que eu implantei tinha sete tomadas no apartamento. Então, esse impacto é sentido cada vez mais em diferentes lugares, em diferentes setores, não importa muito qual a área da empresa que você atue. Mas, para entender melhor o que gera de possibilidades de negócios, seja para gerar valor, seja para valorizar o seu negócio, seja para reduzir custos, eu trago um arca-bolso teórico de uma cadeia de valor. Talvez você já tenha ouvido esse tema, talvez se você cursou administração, seja até um pouco batido. Essa cadeia de valor, ela foi desenvolvida por um professor chamado Michael Porter já há bastante tempo, foi em 1989, 85, já nem lembro mais, mas já faz bastante tempo, mas ela é muito utilizada nos cursos de graduação e também nos cursos de pós-graduação para entender as empresas. Segundo o Michael Porter, uma empresa, ela pode ser, ela pode gerar valor, aumentar o valor percebido ou reduzir os seus custos em nove atividades principais do seu dia a dia. A infraestrutura, onde tem a política da empresa, por exemplo, ou a infraestrutura física, ela pode gerar valor ou reduzir custos na sua gestão de recursos humanos, na sua pesquisa e desenvolvimento, que o digam Google, por exemplo, na área de aquisição e compras e também nas operações principais. Aquelas quatro primeiras eram as operações de apoio e depois a gente tem as atividades, melhor dizendo, principais. Logística, entrada e saída, operações, marketing e vendas e, claro, a área de serviços para o professor Michael Porter. Cada uma dessas atividades pode gerar valor ou reduzir os custos. Lembra bem. E por que eu estou dizendo lembra bem? Porque eu deixei aqui e vou deixar exposto um pouquinho para você um link em que você pode entrar. Eu preparei um documento em Word que você pode ir lá e digitar sobre essa cadeia de valor. Esse documento em Word, quando você digita esse link e acessa esse documento, pode fazer o download dele, é gratuito, está incluído no nosso webinar, você vai ver, ele vai pedir, melhor dizendo, para que você insira as atividades que você considera que possam reduzir custos e também aquelas que você considera que possa gerar valor para a sua empresa a partir de cada um dos tópicos que nós vamos ver agora. Porque a partir de agora, nós vamos destrinchar essa cadeia de valor e eu vou mostrar para você como diversas empresas ao redor do mundo estão aproveitando para ou valorizar o seu produto e serviço ou reduzir os seus custos em cada uma das áreas da cadeia de valor. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar esse arquivo que eu disponibilizei ali agora e você vai, nesse arquivo, anotar aqueles pontos que você considera mais importantes. esse arquivo você pode visualizar ele aqui ele traz a cadeia de valor e depois embaixo traz até um exemplo de uma cadeia de valor preenchida e traz a possibilidade de você escrever as ideias das atividades que você enxerga aqui que tenha a possibilidade de gerar diferenciação e também de permitir que a sua empresa tenha os custos mais baixos. Tá legal? Faz o download lá e volta para cá para que a gente possa continuar o nosso webinar. E eu já vou compartilhar a tela aqui corretamente de novo. Vamos lá. Só um momentinho. voltamos para o link se você quiser ainda fazer o seu download. Tá legal? Vamos então ver atividade por atividade começando por marketing e vendas que é a atividade que eu particularmente gosto muito atuo muito já faz algum tempo. A primeira pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem é se o comércio do futuro vai ser única e exclusivamente virtual. Essas pessoas vão comprar só pela internet. E os dados têm mostrado que o comércio virtual tem de fato crescido muito, crescido de forma avassaladora no mundo inteiro. Então dados, por exemplo, de 2014 até a estimativa de 2020 são apresentadas nesse gráfico também trazido pelo estatista. Notem que em 2020 a perspectiva que se tem de vendas de varejo virtual mundo afora é de quase quatro vezes as vendas registradas em 2014 apenas seis anos antes. Então é um gráfico muito expressivo que mostra um crescimento brutal do e-commerce. No Brasil a estimativa não é tão diferente assim. Em 2015 foram 14 bilhões de dólares e a estimativa de vendas em 2021 é praticamente o dobro disso 29 bilhões de dólares. é um mercado enorme é um mercado que tem crescido demais. E olha que o Brasil segundo a EBIT com a Nielsen naquele relatório Web Shoppers se você procurar na internet por Web Shoppers você consegue baixar esse relatório na íntegra o Brasil ele ainda está a meio passo do comércio eletrônico. Entende-se que o comércio eletrônico começa com entretenimento depois os setores que ingressam e passam a ser mais relevantes de forma digital são aqueles relacionados a turismo e serviço atenção no ano que vem cerca de 40% das vendas de turismo no Brasil vão ser feitas por internet na Europa esse número já chega a 60% das vendas feitas na internet é muito grande. O terceiro setor que se digitaliza em termos de e-commerce é o de bens duráveis geladeira por exemplo ou microondas depois o de bens não duráveis e por fim o último a se digitalizar é o setor de perecíveis e no Brasil a gente ainda está no quarto estágio considerado como quarto estágio ou seja ainda falta um pouquinho de maturidade para o nosso e-commerce mesmo assim mesmo assim se nós formos observar o e-commerce no mundo a América Latina possui cerca de 2,7% das suas vendas caso você não esteja enxergando bem eu rabisquei ali para você ver melhor 2,7% das vendas de produtos feitas de forma virtual no mundo essa taxa é de 12% então primeiro passo o comércio eletrônico ele é importante sim você deve pensar nisso mas ele não é o único quando a gente fala que de tudo que é vendido no mundo 12% são vendidos de forma virtual quer dizer que ainda 88% das vendas realizadas de modo físico e você também precisa prestar atenção no que é vendido de forma física esse número é tão grande de 12% porque existe uma região do planeta veja lá a Ásia Pacífico em que as vendas por e-commerce chegam a 18% de todas as vendas realizadas a varejo e com um crescimento bastante expressivo também um crescimento de 30% de um ano para o outro no Brasil as vendas realizadas de produtos físicos em comércio eletrônico representam um pouco mais de 4% ou seja há um grande potencial de crescimento mas lembra ainda tem muita coisa feita de forma física como por exemplo existem oportunidades de você digitalizar também o que é feito de forma física de forma presencial como por exemplo a Fresh Ripple que é uma empresa do Alibaba na China que já permite você usar QR Code em lagostas por exemplo para ter informações de onde ela foi pescada qual logística de entrega o que ela passou para chegar até o mercado com qual vinho ela vai bem quais as receitas mais adequadas para aquela lagosta então você pode também utilizar o digital não apenas para fazer a comercialização mas também para impulsionar a sua venda física na loja física a Amazon já faz alguns anos nos Estados Unidos criou um tipo de loja presencial em que utiliza recursos do ambiente online para estimular as vendas como assim? olha só eles colocam lá depoimentos de clientes a respeito dos produtos expostos eles colocam aqueles famosos reviews então você consegue ter no ambiente físico uma ideia se aquele produto é bem avaliado e isso é também um aumento da presença do mindset da nossa configuração mental do e-commerce de gostar de reviews de gostar de avaliações também nas lojas físicas um dos exemplos mais interessantes no entanto vem de uma empresa chamada Loll & Pops dos Estados Unidos que é uma empresa de chocolates e de doces gourmet que fez no ano passado uma implantação muito interessante nos seus ambientes de loja o que ela fez? ela utiliza por uma uma grande configuração um grande estudo realizado com apoio de tecnologia ela utiliza câmeras as suas câmeras de segurança para identificar os consumidores que entram na loja a câmera de segurança identifica por exemplo que o Thomas entrou na loja da Loll & Pops cruza os dados do reconhecimento facial do Thomas com o sistema de CRM da Loll & Pops e a partir disso já dispara para o smartphone do vendedor quais são os doces que o Thomas mais gosta quais foram os doces que comprou da última vez e quanto tempo faz que ele não visita a loja com esses dados em mente o vendedor físico usando recursos digitais consegue claro aumentar as suas vendas o seu ticket médio e consegue ter um resultado bem mais interessante outro movimento pertinente é da West Wing Brasil que é uma loja virtual que nos últimos anos passou também a ter a criar algumas lojas físicas com o objetivo de aumentar as suas vendas o mais interessante é que a West Wing descobriu que aquelas pessoas que compram na loja física já estavam cadastradas nas lojas virtuais geralmente são pessoas que tinham feito o cadastro na West Wing em algum momento mas não tinham efetuado a primeira compra faltava aquele último como posso dizer aquele último apelo aquele último incentivo para que executasse alguma compra com a West Wing presencial essas pessoas do digital passaram também a comprar pela primeira vez um tópico importante para profissionais de marketing e branco se você tiver aí ainda um tópico muito importante para você é que cada vez mais se gasta em mídias digitais versus as mídias consideradas tradicionais como TV como jornal como outdoor como rádio revista e outras tantas até mídia de cinema esse é um gráfico que mostra que no ano de 2019 nesse ano que nós estamos nos Estados Unidos o volume de gastos em mídias digitais pela primeira vez na história vai ultrapassar o volume de gastos em mídias tradicionais e esse ultrapassar ele vai aumentar ainda mais a partir do ano que vem olha a projeção de 2021 que diz que os gastos em digital vão ser cerca de 70% maiores do que os gastos em mídias tradicionais veja isso quer dizer que são gastos em Google gastos em Amazon Ads por exemplo gastos em diversas plataformas como e-mail marketing e outras ferramentas mas também gastos em mídias sociais uma estimativa feita pela CMO Survey de 2019 mostra que os gastos em digital em mídias sociais tendem a crescer nos próximos anos então esse gráfico demonstra o percentual de gastos do budget do orçamento de marketing em mídias sociais partindo de 11,4% de orçamento agora por uma estimativa de quase 20% do total do orçamento daqui a 5 anos veja que ali a sua direita você consegue enxergar também que há uma expectativa por crescimento em diferentes setores então o setor de serviços se espera chegar acima de 20% o setor B2C negócios de empresas para consumidores de serviços deve chegar a uma estimativa de quase 25% do orçamento de marketing dedicado a mídias sociais se você não está nesse mercado se você ainda não enxerga as mídias sociais como uma oportunidade esse gráfico mostra para você que sim é uma oportunidade e que sim você deve prestar atenção cada vez mais nisso outro dado bastante relevante tem a ver com o atendimento ao consumidor online essa pesquisa que eu trago agora esse levantamento com algumas percentuais é uma pesquisa realizada no ano de 2018 com empresas de produtos eletrônicos ou melhor com compradores de produtos eletrônicos nos Estados Unidos se perguntou a esses compradores quais os fatores quais os drivers de decisão para que efetuassem uma compra de algum produto eletrônico e olha que interessante qualidade foi o primeiro drive com 32,4% preço segundo 26 experiência anterior com a marca olha o relacionamento a importância de relacionamento aí 18,3 e avaliações online favoráveis 11,7 ou seja o quarto maior critério de decisão de compra de produtos eletrônicos nesse caso nos Estados Unidos já foi a capacidade da empresa de gerar uma boa reputação online veja que isso está inclusive à frente e um bom tanto à frente de ofertas e descontos e se você trabalha com marketing e estiver assistindo esse webinar pense em quanto tempo você gasta no seu dia a dia com ofertas e descontos gerando ofertas pensando em fazer descontos e promoções e quanto tempo e quanto do seu orçamento de marketing você gasta para manter uma boa reputação online atenção o consumidor diz que a reputação online é importante e além disso não importa muito se você atua com um consumidor mais jovem ou consumidor de uma idade um pouco maior veja só que os usuários de reviews são basicamente pessoas acima dos 45 anos nesse gráfico você enxerga que quem escreve reviews em vermelho são as pessoas mais jovens 15 a 34 anos principalmente são as pessoas que mais escrevem reviews agora olha que interessante as pessoas que mais leem reviews para fazer as suas compras estão acima dos 55 anos por essa você não esperava as pessoas que escrevem reviews são jovens mas as pessoas de mais idade tendem a usar muito mais os reviews para executar as suas pesquisas o branco disse que está dirigindo mas muito atento ô branco não vai se acidentar não vai fazer nada fora da lei aí então vamos para o próximo passo para o próximo conjunto de atividades e eu vou mostrar para você como que o digital entra na esfera de serviços primeiro passo serviços é o que há serviços é onde a economia é mais vibrante é onde a economia tem crescido e o valor adicionado de serviços do PIB brasileiro e no PIB da América Latina e também no PIB do mundo ele tem crescido ano após ano tanto é que hoje representa quase 75% de tudo que é comercializado de tudo que é produzido e que é vendido no Brasil serviços se nós formos olhar indústria a indústria brasileira vem num processo de queda você já deve ter ouvido falar de termos como desindustrialização e esse gráfico do Banco Mundial mostra isso era uma indústria que tinha um volume de percentual de participação no PIB brasileiro muito expressivo e que cada vez mais tem perdido a sua relevância assim como a agricultura que hoje representa a agricultura não agronegócio não estou falando do trator não estou falando dos serviços voltados à agricultura e sim da agricultura em si a agricultura já representa menos de 6% do PIB brasileiro quando ela era mais de 20% na década de 1960 serviços tem crescido e cada vez mais vai seguir crescendo outro ponto que eu vou convencer você agora que serviços são importantes pensar em produtos físicos como que nós podemos transformar produtos físicos também em serviços essas duas empresas mostram bem como isso pode ser feito a empresa da esquerda ela é uma empresa que oferece um dispositivo que é como se fosse uma meia para que você consiga monitorar pelo seu smartphone tem um aplicativo que também está integrado a esse serviço que monitora do bebê batimentos cardíacos e o nível de oxigênio então se o bebê passa por alguma intempérie passa por algum problema durante a noite ou durante o dia em geral os pais são avisados diretamente do smartphone por uma roupa isso é muito melhor do que qualquer babá eletrônica que já foi feito também é o caso desse sutiã que você enxerga talvez você goste talvez não goste tanto assim do design desse sutiã mas ele foi desenvolvido com um propósito muito nobre esse sutiã ele é capaz de monitorar câncer de mama e está em desenvolvimento na Inglaterra veja como um produto físico pode ser embutido de serviços adicionais e serviços talvez até um pouco inesperados por meio da digitalização o caso que eu acho talvez o mais interessante é dessa cama vendida nos Estados Unidos que já ganhou o prêmio de inovação em 2017 chamada Sleep Number Bed essa cama ela é capaz de monitorar o sono durante a noite inteira e atribui notas ao sono então ela pode ir pelo aplicativo ela dispara algumas notificações para um aplicativo dizendo olha a qualidade do seu sono essa noite foi de 83 pontos de 100 pontos possíveis então recomendamos que você faça exercícios durante tantos minutos ou recomendamos que você se alimente durante tantas vezes ao dia mas a cama não para por aí essa cama você pode ver que ela tem alguns movimentos e esses movimentos eles para que eles existem a cama tem pequenos sensores espalhados por toda a sua superfície e ela consegue sentir se quem está acima dela deitado vai roncar se ela sente que a pessoa vai entrar em apneia que a pessoa está indo roncar a cama simplesmente eleva o lado da pessoa que vai roncar para evitar aquele som desagradável durante a noite a cama pelo meio dos seus sensores ela também consegue identificar se as pessoas deitam a cabeça para dormir no momento que você deita a cabeça para realmente dormir para pegar no sono a cama dispara um 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 outro dispositivo que esquenta os seus pés ou seja você consegue segundo as pesquisas dessa empresa dormir 15% mais rápido por conta dessa cama que esquenta dessa funcionalidade que esquenta os seus pés então veja só produtos físicos ganham a possibilidade de serviços de aplicativos de recomendações e até de coisas um pouco inesperadas como evitar o ronco simplesmente porque eles foram digitalizados outras possibilidades logística de entrada e logística de saída e agora mostro para você como a logística também pode ser digitalizada dois exemplos bastante interessantes a Mothernet que aparece à direita é o primeiro é uma primeira empresa suíça de drones que leva resultados ou leva amostras laboratoriais de hospitais a laboratórios para que sejam feitos os exames drones fazendo isso quanto de tráfego não consegue evitar quanto de atraso não consegue evitar e já foi feito inclusive o primeiro transporte de órgão por drone a empresa da esquerda a Food for All é como se fosse um iFood só que ao invés de fazer a entrega de alimento ela avisa restaurantes que estão sabe aquela última leva de comida que fica à disposição no buffet e que muitas vezes acaba indo fora a Food for All dispara avisos para quem está nas redondezas de que aquele alimento está quase indo fora digamos assim é o último alimento do dia com um certo desconto então você consegue comer alimentos que vão ser descartados mas que estão em boas condições nos restaurantes no buffet dos restaurantes simplesmente porque esse aplicativo avisa quem está perto de que está à sua disposição um dos casos que eu acho mais interessantes é o da Tilco que é uma empresa se eu não me engano norueguesa não me pergunta como eu encontro essas empresas mas é uma empresa norueguesa que permite que você monte o seu próprio design de estante por meio de realidade aumentada realidade aumentada caso você não conheça é aquele jogo do Pokémon Pokémon Go que alguns anos atrás alguns meses atrás foi febre mas a Tilco consegue usar isso de uma forma bastante interessante porque basta você colocar uma folha com o logotipo da empresa no chão para que ela saiba qual é o tamanho e as proporções as medidas da sua casa e você consegue desenhar na palma da sua mão no seu smartphone ou no seu iPad uma estante nas medidas corretas sem precisar medir sem usar trena sem usar régua sem ter que chamar alguém você mesmo no seu smartphone em poucos minutos faz o design da estante compra essa estante por internet e depois você consegue utilizar você consegue instalar ela muito facilmente porque não precisa pregar nada não precisa parafusar nada o sistema de montagem dessa estante ele é muito muito rápido assistam vídeos entrem no site da Tilco e vocês vão ver coisas muito bacanas vídeos muito bacanas de como funciona essa tecnologia a Neuza ali nas perguntas até colocou olha quanto deve valer essa cama Neuza o valor em si eu não posso dizer porque para quem ronca ou melhor o cônjuge ou conje o cônjuge de quem ronca esse valor é muito alto certamente mas essa cama se eu não me engano a última vez que eu vi o preço dela estava em torno de 800 dólares não é tão caro assim se nós formos pensar em tudo que ela traz outras outras empresas interessantes o branco até escreveu ali que informação e dados são um ouro é verdade branco e essa empresa Geofusion que é uma empresa brasileira ela cruza dados de diversas fontes de informação como o Maps do Google como os dados do IBGE e de outras fontes para dizer a quem vai instalar um um determinado negócio qual a melhor região qual a melhor quadra de uma cidade então você pode entender qual é o potencial de consumo qual a sociodemografia quantos jovens quantas pessoas mais idosas quantas pessoas que compram determinados produtos estão naquela quadra ou estão naquela região e isso faz com que você possa decidir o melhor ponto para o seu varejo ou para o seu consultório ou seja qual for o negócio que você atua essa é uma empresa brasileira e procure também lá anote todos esses dados coloque lá naquele arquivo que eu disponibilizei para você porque pode ser interessante para você utilizar no seu negócio depois outra possibilidade outra empresa que tem transformado a logística no Brasil é a Log com entregas expressas em diversas cidades do país e que tem você consegue como empresa cadastrar para que a log faça a entrega e você consegue também como consumidor ter um acesso a entregas diferenciadas utilizando softwares específicos de delivery outra atividade da cadeia de valor e já estamos indo mais para o final dessa nossa apresentação é a atividade de operações o dia a dia da empresa trago alguns exemplos bastante pertinentes também agronegócio a empresa da esquerda a Nile Helper Bots ela faz robôs para a agricultura familiar o robô nesse caso é o que está atrás o ser humano continua tendo a cara do ser humano o robô é aquele cara de robô ele não está sendo guiado por ninguém é interessante dizer isso ele não tem nenhum motorista ele é autônomo o da direita também é um robô autônomo que colhe morangos se você já colheu morangos na sua vida você sabe que é um fruto muito delicado é algo que machuca muito rapidamente e esse robô é capaz de substituir 15 pessoas numa colheita de morangos e de novo ele é totalmente autônomo você não precisa ter nenhum motorista você não precisa ter nenhum comando o robô ele faz tudo por conta outras formas de tecnologia um robô que coleta sangue isso mesmo coloca a siniga no braço e tira a amostra de sangue esse robô ele tem um nível de acerto de 83,33% 83,33% das vezes ele vai a certa veia e vai retirar o sangue aí você diz poxa mas esse nível é baixo saiba que 83,33% de nível de acerto é o mesmo de uma enfermeira então esse robô criado para coletar sangue ele já é tão capaz quanto uma enfermeira capaz um outro exemplo da esquerda é a realidade virtual que é cada vez mais utilizada e tem sido utilizada até para tratar fobias outras empresas que estão utilizando a parte de operações com a digitalização existe uma empresa brasileira chamada checklist fácil que você pode usar em diversos segmentos como por exemplo varejo para fazer acompanhamentos fazer as listas de verificação online e com gráficos e com acompanhamento e análise em tempo real outra empresa bastante interessante no aspecto digital para varejo é a Decision 6 a Decision 6 ela monitora os sinais emitidos pelos nossos smartphones olha eles de novo nós temos mais smartphones no Brasil do que população ela monitora os sinais emitidos pelos nossos smartphones para saber quantas pessoas entraram na loja quantas pessoas compraram quantas pessoas retornaram quantas pessoas vieram pela primeira vez como que a loja X performa em relação com a Y qual a taxa de conversão qual o tempo que as pessoas ficam dentro da loja física simplesmente porque ele monitora os sinais emitidos pelos nossos smartphones então aqui alguns exemplos de gráficos que essa ferramenta traz como a taxa de retorno mensal e também a conversão de visitas entre todos os visitantes quantos efetivamente compraram alguma coisa dentro da minha loja física veja como a digitalização também vai para o chão de loja física infraestrutura robôs são cada vez mais comuns na indústria você já deve ter ouvido falar de indústria 4.0 por exemplo que é um movimento que começou fortemente na Alemanha alguns anos atrás e essa empresa ajuda ela trabalha com robôs em todo o seu processo produtivo uma empresa de sofás nos Estados Unidos mas existem diversos exemplos mesmo no Brasil em São Leopoldo por exemplo a Steel trabalha com uma capacidade muito grande de robotização em toda a sua fábrica atividade de gestão de recursos humanos existem empresas que digitalizam e trazem o potencial de gerar valor ou de reduzir os seus custos por meio da digitalização de recursos humanos como por exemplo a Kenobi a Kenobi ela é uma empresa de recrutamento e seleção é um software de recrutamento e seleção em que você pode o seu RH ou o próprio gestor da empresa consegue lançar os dados na Kenobi dizendo qual é o perfil do candidato por exemplo e disparar ao mesmo tempo para todas as formas para Cato para vagas.com para LinkedIn não precisa entrar em cada canal e cadastrar a vaga o próprio sistema já cadastra em todos os canais além disso você consegue por exemplo solicitar ao candidato que grave um áudio e esse áudio ele é transcrito em formato de texto para quem for avaliar você pode por exemplo naquela ferramenta tipo lá mil inscritos para uma determinada vaga ou vagaboa você pode nessa ferramenta selecionar os inscritos por exemplo que morem a apenas 500 metros da empresa ou que tenham estudado na instituição X ou que no seu teste de admissão o seu teste de candidatura que dá para fazer o teste também dentro dessa ferramenta que tenham tirado uma nota X ou que tenham respondido de uma determinada forma uma determinada pergunta você também tem a digitalização para treinamento e capacitação nesse caso eu mostro de medicina tanto para uma mesa para que você possa ver em tamanho real a estrutura do corpo humano como o caso da realidade virtual que você enxerga na foto à esquerda que demonstra para estudantes de medicina como que uma pessoa de 74 anos enxerga o mundo porque para gerar a empatia desse futuro médico em atender e entender os seus pacientes principalmente se atua numa área de geriatria então como que enxerga como é que é a visão das cores visão de contraste quais são as dificuldades que se tem provavelmente até as receitas já sejam mais bem escritas por quem passa por esse treinamento existe uma empresa no Brasil também que faz treinamentos e talvez a sua empresa possa utilizar chamada Treina Fácil é a mesma do Checklist Fácil que é uma plataforma em EAD com gamification para pequenos treinamentos da empresa não é nenhum grande treinamento de gestão mas são pequenos treinamentos operacionais que você consegue realizar com jogos com rotas e que pode ser interessante também para a sua empresa com cuidado adicional e aí vale a pena a gente prestar um pouco mais de atenção e falar de um papo bem sério quando nós tratamos de reviews ou da importância das avaliações online nós também estamos admitindo que as pessoas que os nossos clientes possam escrever qualquer coisa inclusive coisas ruins você pode enxergar aqui um depoimento do Reclame Aqui que traz um problema ocorrido numa agência bancária traz inclusive o nome do funcionário que esse é só um trechinho traz o nome do funcionário que realizou esse problema então isso deixa o seu funcionário deixa a sua empresa muito transparente como que você vai lidar como será que o Túlio nesse caso lidou ao ler essa avaliação que eu escrevi a respeito da sua atuação o Túlio precisa ser treinado e capacitado para entender isso para ser exposto dessa forma porque hoje em dia com quantidade de reviews é muito natural que qualquer funcionário seja exposto todos os funcionários de atendimento ao cliente ou de frente ao cliente podem ter o seu nome citado numa avaliação de qualquer pessoa e aí você não pode responder como esse caso real brasileiro de restaurante com uma avaliação de um cliente vejam o que essa pessoa que o Carlinhos respondeu filha para começo de história nosso restaurante tem 30 anos e segundo lava tua boca com sabão antes de chamar minha empresa de porcaria sua gorda imunda veja esse é um caso de uma pessoa que teve a tirania da transparência que teve a sua empresa avaliada e não soube reagir você precisa como profissional de gestão capacitar os seus funcionários capacitar a sua empresa a agir com essa tirania da transparência tá legal? penúltimo tópico tópico de pesquisa e desenvolvimento e eu vou trazer algumas empresas que tem feito um trabalho bastante interessante para você anotar ter como referência e talvez ter ideias para a sua própria empresa a Enig por exemplo cria e esse foi o seu evento de 2018 um evento para atrair desenvolvedores pessoas de sistemas a aplicar algumas tecnologias para a sua loja trazer soluções para a sua empresa e ela remunera se a startup cria alguma coisa bacana pode ganhar algum apoio da Erig a Incel é uma empresa que conecta empresas e startups é uma célula de inovação voltada ao varejo físico capaz de possibilitar você que tem um varejo físico localizar as melhores empresas para criar alguma coisa diferente e digitalizar o seu negócio um dos casos no entanto mais interessantes que eu conheço é dessa empresa Londrina que criou uma cerveja com o apoio da inteligência artificial a cada mês essa cerveja ela muda as suas fórmulas porque o consumidor responde o que acha outro exemplo de empresa que facilita esse processo de pesquisa e desenvolvimento se chama Kickstarter essa você já deve ter ouvido falar Kickstarter é uma plataforma de financiamento coletivo em que você lança um desafio ou lança uma determinada empresa ou produto e outras pessoas podem investir olha que coisa interessante como você como gestor você como empresa pode ter novidades surgindo e por fim aquisição e compras como que a gente consegue reduzir os custos ou gerar valor na atividade de aquisição e compras aqui dois exemplos um Uber de cargas em que você consegue agenciar cargas no Brasil online e também um Uber do agronegócio você pode por exemplo encomendar ou aproveitar uma máquina ou equipamento que está disponível na região e que não está sendo utilizado você consegue trocar ele alugar ele por esse aluagro uma espécie de Uber só para pessoas que trabalham com agronegócio últimos quatro exemplos de aquisição e compras a Uzi Fresh é uma empresa que eu já trabalhei ela é uma especialista em informar tendências de comportamento e consumo para o mercado da moda e ela usa isso por meio de um portal por meio de pequenos cursos pequenas palestras em EAD as pessoas conseguem com isso ver por exemplo o que está acontecendo nas vitrines da Europa e dos Estados Unidos o que os desfiles estão mostrando o que as pessoas usam nas principais praças do mundo e isso possibilita para o comprador de moda entender qual é a cor qual é o estilo qual é a tendência que vai ser abordada na próxima estação outras empresas a central dos compradores em que você se cadastra e consegue comprar em conjunto com o Brasil todo conseguindo custos melhores e conseguindo negociações mais interessantes pra por exemplo materiais de escritório existem também essas centrais de compra muito específicas como a Construcompras que é voltada exclusivamente para o mercado da construção ou então as Markets que negocia mais de 14 mil itens em quase 40 categorias basta você entrar cadastrar a sua empresa e você consegue ter acesso a esses acordos coletivos e reduzir assim os seus custos tá legal? então pega lá aquele arquivo que eu disponibilizei no bit.ly barra decision digital e anota tudo aquilo que você viu tudo aquilo que você pensou pra reduzir custos na sua empresa ou pra gerar mais valor para o seu cliente e juntos a gente consegue criar uma transformação digital cada vez mais eficiente e que vai trazer mais produtividade mais receita e mais lucros para a sua empresa espero que você tenha gostado desse nosso webinar estamos chegando ao fim coloca os meus contatos aqui pra que você possa seguir conversando comigo e também conheça cada vez mais a Decision a FGV entra no site você vai receber o link acesse os cursos você vai ver que tem muita coisa interessante e essa palestra que eu espero que você tenha gostado é apenas uma palinha de tudo que você consegue no ambiente da Decision um FGV tá legal lembrando que são MBAs cursos de curta duração e também cursos em company se você tiver alguma dúvida é só perguntar estou com o bate-papo aberto estou com a parte de questões em aberto também e a gente pode dedicar mais alguns minutinhos a respondê-las perfeito então pessoal agradeço a participação e espero que possamos nos ver numa próxima oportunidade um grande abraço e até mais um grande abraço